Fala pessoal do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente está gravando aqui alguns vídeos com a Ranger e cara, a gente estava fuçando ali depois de termos gravado já vídeo sobre a prevenção da Ranger e que engraçado, quando você vai procurando vai aparecendo, isso é bom porque na verdade isso é a prevenção né, então a gente estava mexendo ali e de repente a gente viu um fio desencapado e a gente vai mostrar para vocês aqui, vai mostrar para vocês um dos um dos defeitos da Ranger que é algo muito perigoso, mas muito perigoso mesmo que acaba aquecendo a Ranger acaba podendo trazer problemas muito maiores, até risco de pegar fogo na caminete, e olha isso aqui muito perigo, Samuca vem cá a gente estava vendo aqui, o que a gente acabou de descobrir aqui o que aconteceu, esse carro foi chamado para fazer um recall, que eles identificaram que esse escapamento aqui o tubo de escape, que é a saída do filtro DPF, ele tem o filtro DPF, ele tem ali uma espécie o DPF explica um pouquinho só para a gente entender o DPF é um filtro de partícula diesel, é para emissão de poluentes, é para o carro não ficar poluindo o meio ambiente é aquele ali, aquele ali é o flexível, ele é um pouquinho mais para lá esse a gente acha aqui, aquele bujão aquele que é o DPF deixa eu dar um pouco aqui é aquele camarada beleza, deu para mostrar bem logo depois dele tem o flexível, para o escapamento não quebrar, aí começa o tubo de escape e aqui o pessoal identificou um erro aí, vou falar assim de cálculo, aqui a prova disso chamaram para fazer o recall, mas antes de fazer o recall, olha o que ele já ocasionou no chicote aqui o superaquecimento aqui, derreteu a fita isolante aqui, que já é própria para isso, a fita isolante de alta temperatura e esse carro ele já está com um problema elétrico, ele já está com uma pane elétrica talvez possa ser isso daí também pode ser isso aí, porque ele é interligado quando se trata de diagnóstico, estão reclamando que, qual que é a reclamação? o contagiro não está funcionando, então a gente tem que saber qual que é, o que que faz a leitura do RPM desse carro e o velocímetro, às vezes eles trabalham em conjunto então como esse chicote elétrico é de alimentação do câmbio, então o que ele pode ocasionar ali? se ele pegar e derreter, encostar um no outro, ele pode interferir na troca de marcha ele pode interferir na leitura, o software do câmbio não vai conseguir fazer a leitura nem dar o comando correto, o câmbio pode começar a não trocar de marcha, dar tranco isso tudo pode acontecer devido a esse aquecimento que aconteceu aí então falando sobre alguns pontos, vamos falar assim negativos e positivos negativos da Ranger, porque isso aqui é um erro de engenharia sim, sim, com certeza eu acho que poderia, não sei, ter colocado essa fita desde o início ou passado por outro lado isso aqui poderia ter sido um material mais resistente, resistente a caloria é prova disso, aqui é... cara, torrou a comprovação que foi, o aquecimento foi grande é porque ele empretejou ali a proteção quase, quase pegou fogo quando você vê o fogo já não dá mais pra apagar o risco de perder a caminhonete outra reclamação também que é bem grande, a reclamação constante das Rangers é o filtro DPF e o filtro DPF, o que acontece? ele acende uma luz no painel, o módulo entra em estratégia e ele corta a potência do motor então, aí, consequente, o cliente tem que levar o carro ou em uma oficina ou dentro da concessionária por que que isso acontece? o cliente que anda, a Maroc também dá muito esse defeito, né? são duas coisas, assim, bem recorrentes da Ranger e da Maroc o cliente que anda só aqui dentro, o filtro DPF, ele não consegue fazer a regeneração a regeneração, o que que seria? é a limpeza do filtro quando o módulo, né? tem sensores que fazem essa leitura e avisam o módulo que o filtro tá querendo obstruir, que ele tem muita sujeira e aí, o módulo vai dar o comando pra poder fazer a regeneração que vai injetar diesel, ali no filtro DPF pra poder limpar aquela colmeia que ele tem ali dentro que é uma espécie de um catalisador ele tem uma colmeia ali pra poder fazer, né? o processo aí de limpeza dos gases que vai sair pra atmosfera por isso que ele chama filtro de partícula diesel, né? filtro DPF então, uma das coisas que é bem constante na Ranger é isso também e a válvula EGR o próprio dono já falou pra gente que ela ficou já uma semana dentro da concessionária pra trocar um sensor da válvula EGR e aí foi feita uma atualização, Manu? No software? é, a Ford também ela trabalha com... tem bastante, né? eu trabalhei um tempo dentro da Ford e lá tinha a atualização do módulo TCM, que é o módulo do câmbio e a atualização do PCM, que é o módulo do motor então a Ford ela tem bastante esse processo de atualização com o tempo eles lançam uma atualização e aí você leva o seu carro até a concessionária eles podem fazer aquela... algumas atualizações ela entra até como... por mais que o carro não tá na garantia ela entra como se fosse um recall um próprio recall mesmo, pra poder melhorar o sistema já aconteceu isso nos carros pequenos naqueles câmbios Power Shift também já aconteceu bastante isso a embreagem, aquela embreagem curta lá exato tem um defeito bem recorrente da linha Ford então, se tratando de pontos negativos a gente já viu aí, né? essa parte que já saiu um recall aí tem o DPF, né? a válvula também EGR, tá? e falando sobre a diferença do motor 3.2 e o 2.2 muito bom o motor 3.2, eu já peguei alguns casos ele dá bastante problema com vazamento eu já tive clientes aí que já fundiu já umas duas Ranger já 3.2 e depois disso daí eles passaram pra Ranger 2.2 sério? e não tiveram problema diminuíram? sério? sim, outra coisa também tem clientes aqui que são de lavoura, né? então o carro é uso severo o que que eles falaram pra mim, né? ele falou assim, cara, a Ranger o custo-benefício dela é bom é um carro muito bom só que ela tem a Limit eu não quero mais porque ela tem tanta tanta parte eletrônica que pra mim que o uso é bruto o uso é severo atrapalha então ele passou a ter ele saiu de uma Ranger 3.2 motor 5 cilindros Limit pra uma Ranger 2.2 XLT então ele falou que pra ele foi a compra perfeita agora ele conseguiu falar assim, essa foi a compra boa não teve problema de motor não tá tendo problema elétrico tudo bem que a Ranger é nova também ainda mas como ele já teve alguns problemas recorrentes já de cara quando ele pegou 3.2 ele já tá contente com a nova aquisição dele então ele saiu de uma 3.2 5 cilindros Limit pra uma versão mais inferior e com um motor também mais inferior também e ele tá contente falou que não teve problema interessante é algo que legal falar porque tipo assim geralmente as pessoas fazem um upgrade né não um downgrade que seria automaticamente você vai pra uma caminhonete mais barata mais inferior que tem muito menos luxo apesar de as pessoas às vezes esse tipo de cliente não ligar pra esse certo tipo de luxo é que depende muito também do serviço do serviço né no caso dele é um serviço que ele exige muito do carro né então ele falou falou cara é muito boa mas pra mim não tem serpentinha então pra ele não vou falar assim que não é boa sim sim é boa depende se a cliente só anda viaja muito com o carro outra coisa porque que o filtro DPF dá muito problema pra quem anda só aqui dentro porque pra poder fazer a regeneração a caminhonete tem que andar um bom tempo no mínimo 80 por hora aí ela vai regenerar não que ela não faça regeneração aqui dentro mas ela vai fazer uma regeneração completa mais efetiva na estrada então o cliente que anda só aqui dentro da cidade vai regenerar vai regenerar tipo assim meia boca vamos dizer assim né uma regeneração incompleta né e por isso que ele vai ter o problema de acender a luz do filtro DPF no painel vai acender a luz de injeção o módulo vai entrar em estratégia vai bloquear a potência do carro aí com isso gera uma insatisfação no cliente e aí tipo assim você estava falando sobre essa regeneração na BR a caminhonete ela limita ou ele aparece no painel não não é algo que o dono né o motorista nem percebe não percebe não percebe é o próprio módulo ele vai fazer né vamos falar assim ele vai liberar ele vai identificar através dos sensores que o filtro ele tem uma obstrução já ali ele vai notar que tem sujeira no filtro e ele vai dar o comando pra poder ser feita a limpeza e ali vai ser injetado um combustível em alta pressão no filtro DPF aí ele vai aquelas partículas né diesel aquelas partículas ali que tem ali sólidas na realidade elas vão sair aí ele vai limpar o filtro esse processo é feito e o cliente não fica nem sabendo o dono do carro não fica nem sabendo que legal né impressionante a tecnologia sim sim uma tecnologia legal da Ford né quem tem muita percepção rodando aqui dentro da cidade ele consegue sentir um pequeno aumento na elevação se o carro trabalha numa média de 800 RPM ele vai trabalhar com 1000 RPM ali no momento que ele está fazendo a regeneração a Maroc isso é mais perceptivo na Ranger você não percebe tanto ah entendi legal então mais um vídeo pra vocês mais um vídeo da Ranger que é uma caminhonete que muita gente pede é uma caminhonete que ganhou um mercado absurdo por conta do valor eu espero que vocês estejam gostando Tommy L Centro Automotivo Luizão aqui Samuel você trabalhou quantos anos na Ford e quantos anos na Toyota? trabalhei 3 anos e meio dentro da Ford e 4 anos e meio dentro da Toyota então ele manja muito de diesel muito mesmo tá ali isso aqui é a Ranger ele colocou a gente já vai falar disso aqui que é o que é o conjunto estético ele aumentou fez um lift de suspensão e ela ficou um pouquinho mais alta mas isso aí a gente vai falar num vídeo próximo espero que vocês estejam gostando do vídeo Race67 gurizada fiquem com Deus aquele abraço muito obrigado por nos acompanharem